Olá, a Alexandre de Moraes já é ministro do Supremo Tribunal Federal. A nomeação dele foi publicada nesta quarta-feira em edição extra do Diário Oficial da União, logo após ter sido aprovado pelo Plenário do Senado. Já podem votar! 68 senadores estavam presentes. O indicado precisava da maioria absoluta, ou seja, 41 votos favoráveis de um total de 81. Está encerrada a votação! A aprovação foi obtida com folga. 55 sim, 13 não. Os senadores Cristóvão Buarque, Lazier Martins e Reguffi defenderam uma nova forma de escolha dos ministros do Supremo que não dependa apenas da vontade do presidente da República. Os três são autores de propostas sobre o assunto. Está sobre a mesa o requerimento firmado por todos os líderes, todos os líderes, para a nossa discussão aqui, calendário especial, da PEC 35, que vai discutir a mudança da sistemática da indicação dos ministros do Supremo. A proposta de emenda à Constituição 52 de 2015, que introduz concurso público para ministro de tribunais superiores e de tribunais de contas. Não existe sistema perfeito, mas nós teríamos essas indicações totalmente desprovidas e isentas de influência político-partidária. Se nós tivéssemos um processo de escolha diferente, em que o presidente não fosse a origem do nome, certamente estaríamos evitando constrangimentos. Esta semana, o canal direto de participação do cidadão na atividade legislativa bateu recorde. Foi justamente na sabatina de Alexandre de Moraes, na Comissão de Constituição e Justiça. Desde 2015, as sabatinas feitas pelo Senado são interativas. Isso significa que, por meio do portal e-Cidadania, que funciona fisicamente nesta sala, qualquer pessoa pode mandar perguntas para quem está sendo sabatinado. Mais um caminho para aproximar o cidadão do trabalho legislativo. Todas as audiências públicas das comissões do Senado são interativas. Então, como interativas? Elas contam com a participação da sociedade. Através do portal e-Cidadania, você pode enviar os seus questionamentos, que, é claro, vão sofrer uma depuração, para ver se não tem nada ofensivo, deselegante e tal, e são encaminhadas imediatamente ao presidente de cada comissão e aos relatores da matéria, para que sejam formuladas as questões no decorrer das reuniões. Em 2015, quando o ministro Edson Fachin passou pelo Cribo do Senado para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal, 648 cidadãos mandaram perguntas para serem feitas durante a sabatina. A sabatina do Fachin foi um teste para o e-Cidadania, porque foi a primeira, e depois disso a gente modificou o portal, o portal foi remodelado para facilitar o acesso a todos os dispositivos. A sabatina de Alexandre de Moraes foi recorde em participação popular. Pouco depois do início da reunião, já tinham chegado quase 1.400 perguntas de pessoas de todo o Brasil por meio do portal e-Cidadania. O relator, senador Eduardo Braga, fez uma síntese das perguntas que foram aproveitadas durante o questionamento dele a Alexandre de Moraes. A senhora Helena Vaz, manifestando o seguinte, foi veiculado na imprensa a notícia de livro de autoria de vossa excelência, intitulado Direitos Humanos Fundamentais, contendo supostamente trechos idênticos ao das obras do jurista espanhol Francisco Rubio Lorente. Uma questão absolutamente inverídica, absolutamente falsa. O próprio Tribunal Constitucional Espanhol disse que o conteúdo citado, e o livro citado, o conteúdo são compilações de decisões públicas do Tribunal Constitucional Espanhol. Durante toda a sabatina, os questionamentos não pararam de chegar. No total, foram 1.636. A mídia estava noticiando muito a sabatina, e eles também incluíam nas notícias a possibilidade de participação popular. Então a gente teve uma repercussão, uma mídia espontânea muito grande em relação a isso, e isso trouxe um fluxo grande de usuários, tanto pela internet como pelo telefone também. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, pediu demissão do cargo. Em carta ao presidente Temer, Serra afirma que problemas de saúde o impedem de manter o ritmo de viagens internacionais que a função de chanceler exige. Com a saída do ministério, Serra, do PSDB de São Paulo, reassume o cargo de senador no lugar do suplente José Aníbal. Chega ao Congresso o projeto que traz novo regime de recuperação fiscal para estados em dificuldades financeiras. Pelo texto, o Estado que aderir ao plano de recuperação deve privatizar empresas dos setores financeiro, de energia e de saneamento. Os recursos obtidos devem ser destinados à quitação de dívidas. Além disso, a alíquota de contribuição para a Previdência subiria para pelo menos 14%. Esse projeto, a ser discutido pelos parlamentares, substitui outro enviado pelo governo no final de 2016 e que foi modificado pelo Congresso, sendo por isso vetado pelo presidente Temer. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou ao longo da programação nos boletins do Senado agora. Até a próxima!